Depois da derrota para o Botafogo por 2 a 1 em Juiz de Fora, a equipe do Santa Cruz chegou desconfiada no Recife e mais uma vez evitou a torcida. Nada de jogadores na área de desembarque. A delegação seguiu para casa direto do pátio do aeroporto. Apenas dois membros da comissão de apoio passaram pelo saguão. Sem jogadores e sem torcida também. Foi difícil encontrar algum tricolor. Parece que falta ânimo até mesmo para protestar. O time vem decepcionando e não vem sendo condizente com a grande torcida que tem em Pernambuco. É uma decepção muito grande para todo tricolor. Eu estou frustrado. Precisa mexer no elenco, na comissão técnica. Precisa dar uma mexida. O Santa Cruz agora se volta para a partida contra o Internacional no próximo domingo, quando tentará em casa quebrar a sequência de 5 derrotas. Dos últimos 9 jogos disputados, o Santa Cruz perdeu 8. É preciso vencer para sair da vice-lanterna e, quem sabe, voltar a decolar na Série A.